Davi, você vai soltar o pipão? Dá bom dia aqui, Isabela. Dá o braço aqui, vem comigo. Vem comigo. Davi vai soltar o super pipão dele, né, Davi? Vem, Isa. Cachorrinho. Por lá? Olha o cachorrinho. Vem, eu não quero ver se você é só no cachorrinho. Vem, eu vou passar o cachorrinho. Vem, eu vou passar o cachorrinho. Vem, eu vou passar o cachorrinho. Vem aqui para o cantinho. Sejurei na cadeira aí. Davi, olha aqui, filho, olha lá, vai, segura lá. Aí sim, hein? Cuidado. Tá bom, tio. Tchau, tchau. Pesado? Que legal. Tchau. 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 Não pega ela. Dá tchau, vai. Vem aqui. Tchau. Olha, eu trago novidades, pessoal. Isabela fez um... O castelo? O castelo da princesa? Davi, continua limpinando a sua pipa? E Isabela está aqui na construção. Estão cobrindo os pés? Estão. E a perna. Estão cobrindo os pés? Né? Estão cobrindo os pés? Tchau, tchau.